E aí, tamo de volta com mais Total War Ferro, quer dizer, Dynasty, Total War Dynasty, bom, tomamos Sparta no episódio passado, não foi? Foi uma bela batalha, bela batalha nada, acho que eu auto resolvi isso aqui, tem uma posição vaga na corte, vamos colocar um zílio nosso aqui, ou a gente coloca o Enéas. Eu vou colocar o Enéas, vamos lá. Pronto, agora tem dois troianos aqui, três na verdade, né, eu como Anax, nós temos o Pares aqui e nós temos o Enéas, e agora eu posso visitar custo mais baixo pra templo, legal, mais graça pra Zeus. Pra divindade venerada. Caramba, 840, chegou no máximo já, o bônus com Zeus, Zeus! Ahn, eu tinha um objetivo aqui, nomear um sucessor pra uma... Ah, droga, era o meu sucessor, não era o Enéas. Minha regula vai mostrar a força em resiliência e a sabedoria em restrição. Talvez eu devesse tirar o Pares daqui, né? Será que eu consigo colocar o meu sucessor? Já acabou os pontos. Vamos fazer o seguinte, eu vou... Eu só posso ter dois, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui eu posso colocar aqui, ó, presença na corte. Pronto. Eu dei mole, dei mole. Eu vou colocar o... Eu vou colocar o... O meu sucessor, que é meu filho, na corte. Deixa eu ver aqui. Oh, dá pra colocar agora? Quer dizer, não agora. Quando eu tirar o Aquiles daqui, com ameaçar, eu vou lá e coloco o meu herdeiro aqui como... Como bônus do exército aqui. Caramba, eu vou ter uma corte cheia de membros da minha família. Aí sim, nepotismo, caramba. Deixa eu colocar as unidades aqui, todas aqui dentro. Pronto. Oito carinhas aqui. Acho que eu vou mandar esse cara embora, galera, o Heleno. Tchau, Heleno. Adieu, Heleno. Não vou mais precisar de você. Agora é o seguinte, o que é esse cara aqui? Nossa, esse cara é fraquíssimo. Esse cara não consegue me atacar, não consegue tomar nenhuma cidade minha. Vamos melhorar aqui. Qualquer coisa eu recruto alguém aqui no meio, aí a gente faz um exército bom. E a gente invade os lugares que precisar aqui. Aqui tem... Ih, aqui tem uma guarnição, agora que eu vi. Ainda bem que eu me precavi com essas guarnições espalhadas por aí. Vamos vir aqui. Jesus. Vamos pegar a influência? Vamos pegar a influência, vai. Melhor aqui. Custo de recrutamento de bronze é diminuído aqui em Mirina. Tem holds. Caramba, holds, mano. Eu preciso de 105 aqui pra fazer um porto, né? Ou não, peraí. Eu não vou nem fazer um porto aqui. Aqui é bronze, não é? Acho que eu vou fazer sim. Vamos pegar madeira aqui. Quem é que quer... Quem é que não precisa... Droga, todo mundo precisa de madeira, né? Vamos ver se a gente consegue madeira com os lícios aqui. Duzinha de madeira com você. Por 50 de ouro. Sim. Deixa eu ver. Pronto. Eu vou conseguir madeira no próximo turno com os lícios aqui. Grande potência. Caramba, menos 30. Tá deteriorando. Por quê? E se eu declaro a guerra contra esses caras aqui, hein? Eu fiz um pacto de não agressão com eles pra não precisar. Não devemos deixar a nossa relação deteriorar. Deixa eu ver. A aliança... Não dá, né? Esse cara nunca vai querer ser meu vassalo. Avaliação, perspectiva... Olha, cara. Eu vou tirar o pacto de não agressão com você. Deixa eu ver. Pronto. Desfaz o pacto de não agressão aqui. É melhor. Eu vou destruir esse cara aqui porque ele tá me atrapalhando. Eu preciso da cidade dele ali. Que é pra unir a Alicia, né? A região de Pellos. A região que ele tem aqui. Essa região de Rhodes também é importante unir. É provável que eu vou ter que destruir essa região aqui. Mas a região do outro cara ali era mais importante destruir. Acho que eu vou mandar esse cara embora. Bota esses caras aqui dentro. Aqui vai revoltar? Acho que não. Vai embora, meu nobre. Estamos tranquilos aqui. Não precisa de muita gente, não. Vamos fazer aqui um prédio de influência. Influência tá zero aqui. Aqui vai precisar fazer isso aqui. Tá zero. Aqui na Ática. Eu preciso de recurso, né? Deixa eu ver... Vamos fazer recurso aqui. É a melhor coisa. E vai ter revolta em Borias Neso. Por quê? Tributo, mão de obra ociosa. Why? Ah, isso aqui gera insatisfação, né? Vamos pegar... Deixa eu ver aqui. Vamos pegar jardins reais aqui. Eu acho que isso faz com que não tenha... Não tenha problema de... De briga aqui. Vamos ver... Vamos ver aqui. Eu não quero que revolte agora. Heitor! Olha isso aqui. Dá pra usar esse bônus aqui de jogos de guerra pra upar as tropas dele. Como que usa isso? Ah, olha aqui. Tem como upar as unidades, cara. Interessante. Ah, deixa eu ver. Eu posso utilizar esse negócio aqui, ó. Nível 5, nível 8, nível 6, nível 4. Pronto. Eu acho que eu vou upar só as unidades... De elite aqui. Nível 5. Pronto, nível 6. Caramba, muito foda. Eu acho que eu vou destruir pílos agora, né? É uma boa destruir essa região aqui logo. Eu vou fazer isso certo. Porque os nossos inimigos aqui vão dar trabalho se a gente não quebrar eles na porrada, né? Tenho 3 arqueiros, tenho 3 pondeiros. O mundo é o que nós fazemos. Pincéis. Os meus são mais fortes. Os meus são bem mais fortes, caramba. Olha. Talvez mais um... Não, espadachim não, né? Eu acho que eu vou recrutar unidades daqui mesmo, né? Carruagens aqueias. Eu acho que dá pra pegar umas carruagens dessa aqui. Caramba, só deu pra pegar uma por causa da madeira, né? Então talvez não valha a pena. Talvez valha a pena pegar machadeiro aqui. Deixa eu ver. Pode é o bronze, né? Mas vamos lá. Pronto, 3 machadeiros aqui tá ótimo. Pra quebrar os escudos dos caras aqui. Tem muito escudo aqui desse lado. E a gente vai atacar aqui com Enes aqui. Vamos atacar Pilos o mais rápido possível. Desse jeito a gente não vai ter problema. Deixa eu ver. Sittera tá bem aqui. Os caras não vão conseguir... ou não vão conseguir se defender de nós. Vamos lá. Paris... Paris precisa vir pra cá e atacar Égil. Que é a região ali do... Do Ulisses, né? Ulisses vai ser um problema pra gente. Eu vou junto com Enes. Não agora, né? E o filho do Heitor, Astyanax, eu acho que vai vir junto, né? Vamos ficar aqui. A gente consegue encher a nossa vida devagar aqui. Vamos vir aqui. Ah, não dá? Sacanagem. Tá bom, fica perto aqui. Fica perto de papai. Deixa eu ver. Aqui no PC, o herói... Eu já posso hospedar jogos e tentar fazer paz com os caras aqui, né? Vamos ver. Ó, esses caras declararam guerra contra a gente, os bitinos. Vem, bitinos. Acho que tá tudo bem, né? Deixa eu ver. Quem é que tá em guerra com o quê? Nossos aliados tão em guerra com quem aqui? Alicia tá em guerra com o quinossos. Os caras não tão com ninguém. Não tão com ninguém. Tão com o quinossos aqui. Os beossos tão com os bitinos. Tá, beossos. Deixa eu ver. Alicia. E quinossos. Vamos fazer aqui uma... Uns jogos aqui. Lícia, quinossos e beossos. Não. Bitinos. Dá pra chamar os beossos? Pera aí. Beossos, troia... Não, não dá. Pera aí, tira você. Quinossos, bitinos e Alicia. Vamos lá. Vamos colocar aqui uns escudos, tábua de argila. Vamos colocar... Ações aqui. Só item merda pra eles. Aê, vamos lá, hein? Hospedar jogos. Perfeito. Fizemos a paz aqui. Aê. Mil de pedra, mil de não sei o que. Mil de não sei o que lá. GG. E ganhamos o rito de Perseu. Satisfação pra facção inteira. Tamo bem, hein? Tamo indo bem. Acho que quanto melhor é o item, mais satisfação a gente ganha, né? Mas... Mas foi bem assim, vamos passar. Deixa eu ver quem é que pode andar aqui. Acho que ninguém pode andar. Tá todo mundo tranquilo aqui. Vamos passar. Que isso? Alicia atacou a Frigiascânia. Que não é nossa aliada. Olha, vou participar, né? Que isso? O cara quer que eu brigue? Não, não vou romper acordo com os meus amigos aqui, não. Sai fora. Caramba, um aliado nosso atacou... Hachi atacou a Frigiacânia, né? Olha. Destrói aqui, ó. Vamos botar a Ratusha pra destruir ali. Se Ra... Se... Ratusha não, né? Taruntasha. Se a gente colocar eles pra destruir a Frigiacânia... A gente destrói... Os caras ainda fortalecem o aliado ali. Bom, eu vou estar ameaçando o Aquiles aqui, né? Vamos pegar um bônus aqui com esse cara, fofoca. Pronto. Depois eu vou estar pegando guerreiros de elite e pagamento de exército. Que nossos? Melhora aqui a região pro nível 5. Caramba, só custa 1 de madeira e 1 de pedra... E 5 de mão de obra. Carai, borracha. Melhora aqui a Esparta pra recrutar unidades melhores. Aqui em... Aqui em Micenas, deixa eu ver. Vamos fazer isso aqui. Renda de ouro de construção... Não, vamos fazer do outro. Aqui não é uma boa ideia, não. Será que seria bom fazer um recrutamento de general aqui? Acho que não, né? Aqui teria como fazer muralha ciclópica. A gente ganha umas paradas boas, mas tem que estar nível 5. Deixa eu ver. Nível 4. Droga, não consegui botar no 5. A gente ganha até uma unidade legal. Vamos fazer um templo... De Zeus aqui. Qualquer coisa eu desfaço aqui. Eu vou desfazer isso aqui. Essa... Complexo da Guarda da Cidade não precisa aqui. Eu vou desfazer o que eu vou. Vamos vir pra cá. Pra beiradinha do mapa. Eu preciso de dois lanceiros aqui com o exército do Paris. Sendo muito sincero. Eu ofereço-lhe canção, vinho e guerra. Qual duas carruagens, hein? Será? Acho que eu vou meter quatro carruagens aqui, cara. É a melhor coisa que a gente faz. Aqui em Rhodes eu vou fazer o porto de pesca. Aqui em Lesbos eu vou fazer isso aqui. Pronto. Aqui não é... Aqui é recurso, né? Vamos botar o decreto de recurso. Jardins aqui. Aqui é comida mesmo, senão a gente tá ferrado. Aqui não tem como fazer nada. Tem umas províncias que se a gente não botar um decreto bom... A gente fica sem recurso. Deixa eu ver. Aqui tá... Aqui não, né? Aqui tem que ser comida, né? Vai diminuir pedra, mas tá tudo bem. Aqui tá certo. Acho que tá tudo certo, tirando esses lugares aqui. O Enes... Acho que eu vou vincar pra cima junto com o Enes aqui. Ó, a gente pega... Vamos começar a pegar uns bônus aqui, né? Manutenção. Umas paradas que vão ajudar a gente aqui. Pronto. A escassez de recurso diminuiu aqui. Vamos vim pra cá. Já tá todo mundo com a vida cheia. Só as carruagens que estão com a vida baixa, né? Vamos pegar tudo isso aqui com o Enes. Depois a gente pega uns bônus maneiros aqui. Aqui já é Altis. Eu posso atacar essa região aqui... Numa porrada só. Cara, a cura do Enes tá tipo ridícula. A reposição dele tá bem ruimzona. Bom, eu vou ter que atacar esses caras aqui, né? Vamos lá, Pilos. Vamos declarar guerra contra Pilos. Vou chamar todo mundo. Todos os amiguinhos. Não que eles quisessem, né? Ah lá, todo mundo veio. Deixa eu ver... Você vem aqui, faz o cerco aqui. E o Heitor ataca o cara ali. O Heitor ataca o cara aqui, enquanto eu... Faço o cerco aqui. Ah lá. Caramba. Ele não vai receber reforço. Ah, olha só. Ele não vai receber reforço do negócio aqui. Perfeito. Nem precisei matar o cara. Nossa. Nossa. Eu nunca vi essa animação. O maluco enfiou a lança no pescoço do cara. Vamos curar aqui. Eu nunca vi uma animação dessa de lança, cara. O cara meteu a lança no pescoço do outro. Aqui já tá nível 13, né? E... Eu vou começar a pegar... Pro dente na coleta agora. Vamos acampar aqui. Que esse cara aqui não vai conseguir fazer nada com a gente, não. Um axe. Eu vou fazer o meu trabalho. O astia Anax pegou um nível. Nosso... Nosso filho. Nosso filhinho. Ah, meu filhinho. Meu filhinho tá tão forte. Eu vou... Eu vou... Catar... Deixa eu ver. Pedra, ouro. Eu acho que eu vou trocar. É... Vamos ver quem é que precisa de pedra. Quem é que precisa de ouro, no caso. E quem é que tem... Comida sobrando? Ansira? Não, eu vou trocar com o Hachi. É uma pena que o líder Itita tenha morrido, né? Vamos lá. 2k de comida. Quanto de comida eu consigo por turno aqui? Pronto. 800. Ah, cara. Um pouquinho mais de ouro, então. Acho que dá. Agora vai. Acho que agora foi. Perfeito. Nomei meu sucessor. No próximo turno, o Achilles vai estar fora da corte. E eu vou colocar o meu sucessor aqui. Deixa eu ver quem mais pode ser. Acho que não tem mais o que fazer aqui, não. Vamos só passar. Posição vaga na corte. Achilles. Vou colocar... Eu tô sem a habilidade de presença na corte, é? Aí é sacanagem, né? Acho que eu vou tirar o Paris, então, daqui. Vamos colocar... Que isso, cara? Não posso nem trocar isso aqui, cara. Não, eu fiz merda. Vamos desfazer o turno, então. Caramba. Na real, peraí. Vamos ver aqui o negócio. Aqui dá pra derrotar. Não vou perder vida nem nada. O que que aconteceu, né? Como eu fiquei sem ponto de legitimidade... Eu não pude colocar o personagem na corte. E aí eu tirei o Paris pra ver se eu arrumava. Perdi mais ainda. Pilos tem só 12. Vamos vim aqui. Faz um cerco aqui na cidade dos caras. Deixa eu ver. O Enes não pode vim aqui. Ele até pode vim. Vamos vim aqui. Quebra aqui com o Heitor. Vamos vim aqui. Vamos juntar os três exércitos aqui em Pilos e vamos auto-resolver, né? Eu acho que vai dar. Agora sim. Só não ajudaria, galera. Ninguém vai morrer. Toma. Agora é o seguinte. Eu não vou pilhar. Eu não vou pilhar. Não vou devastar nem nada. Esse lugar é nosso agora. Deixa eu ver. Posição na corte. Não posso colocar ninguém, cara. Nossa, eu sou muito burro, cara. De ter feito o que eu fiz, na moral. Eu tirei o cara aqui. Eu tirei o cara aqui e perdi aqui o negócio. Deixa eu ver. Acho... Que eu posso negociar a legitimidade. Não posso? Vamos ver. Lícia. Não, eles não têm legitimidade pra negociar. Pra negociar a legitimidade, o cara tem que ter legitimidade, não é? Deixa eu ver. Acho que aqui tem como ver. Que nossos eu acho que têm legitimidade. Mas eles nunca vão negociar, né? Caramba, nunca. Ninguém nunca vai negociar a legitimidade com a gente. Eu estou forte. Tem que ter sobrando, né? Caraca, velho. Ninguém nunca vai negociar a legitimidade com a gente, não? Ah lá, não tem como. Só eu tenho legitimidade pra poder assumir algum cargo em... Ah, cara. Olha, no próximo turno eu vou colocar meu herdeiro aqui. Vamos pegar o bônus aqui. Unidade de... Carroagem de projete, funda, arco. Espada e clava é mais barato agora. Vamos tentar isso no próximo turno. É o único jeito aqui. Não vou entregar isso aqui pra ninguém. Deixa eu ver. Eu posso entregar pros caras aqui, ó. Vitinos? Não. Arcádios? Não. Eu não vou entregar pra ninguém isso aqui. Vai ficar comigo. Esparta. Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Dá pra melhorar aqui a cidade, né? Aqui eu ia fazer uma parada. Eu ia fazer isso aqui, né? Então deixa eu melhorar aqui. Aqui eu tenho que melhorar a cidade pro nível máximo pra fazer o que eu quero. Mais bronze aqui. Aqui faz isso aqui. E um templo de Zeus aqui. Ou um templo de Apolo. Tem o... Vamos fazer um templo de Apolo aqui. Permuta. Uma Lásia. Vamos fazer. Porque eu quero bronze. Eu fiz uma tremenda cagada agora com essa parada da legitimidade. Vamos fazer casa de parteiras aqui pra melhorar a reposição dos soldados. Deixa eu ver. Peraí, peraí, peraí. Nossa, aqui é Micenas, né? Aqui não pode fazer o que eu quero, não. Aqui em Lesbos, peixe. Em Mira... Comida. Na Ática. Acho que tá bom. O filho pôr de nível. Upo aqui. Não tem nenhuma armadura decente, né? Droga. Eu não vou construir tudo, não. Vou guardar aqui. Aqui é o seguinte. Égio tem uma defesa? Parece que tem, mas cadê? Caramba, o forte de Égio é aqui, ó. E se eu vier aqui na água e matar aquele cara que tá ali? Vamos vir aqui com o Paris. Aquela travadinha que não pode faltar. Acho que eu vou só passar o turno. Não tem muito o que fazer aqui. Eu preciso de comida, é claro, né? Deixa eu ver. Eu tô pegando manutenção aqui. Isso vai ajudar pra caramba. Vamos lá, vamos passar. Não vou fazer nada na corte. Ah, tem que fazer algo na corte, né? Pronto, fofoca aqui. Depois eu vou poder botar alguém aqui. Vamos lá. Ah, o cara quer casar aqui, ó. Ah, ele quer mandar um filho dele pra cá ou uma filha minha pra lá? Tanto faz, vamos aceitar. Que isso? Os povos do mar tão atacando a gente aqui? Ahn, vamos participar. Aê! Ah, tem um maluco aqui, ó. Que o pôr de nível. Ahn, a mão que guia. Comece uma trama... O quê? Vou pegar. Pronto. Ah, os caras ocuparam aqui, ó. Vamos começar ameaçando o maluco aqui pra tirar ele daqui. E depois já ameaça esse cara aqui. E vamos colocar o... O filho nosso na corte aqui. E se eu tirar o Enes? Dá pra colocar outro? Não dá porque eu já... Já perdi uma ação, né? Ahn, aqui tá upando ainda. Será que... Não, não vai ter o suficiente. Vamos melhorar aqui. Ciclades. Eu preciso de unidade, então melhora aqui. Aqui melhora a comida. Comida é importante. É importante. Opa, mas aqui... Aqui tem bônus de carruagem, mas eu não uso carruagem. Aqui tem bônus de... Penalidade menor. Quando eu tô saqueando, acho que vou pegar. Ahn, é o seguinte. Ahn, deixa eu ver... Aqui aumenta o movimento na água, né? Deixa eu ver se o tempo de Apolo vai demorar muito aqui. Eu vou fazer logo agora, né? Pronto, já ora pra Apolo aqui. A gente já pode atacar o inimigo ali. A gente já pode iniciar uma guerra contra o... O Ulisses aqui. O Odisseu aqui. Ali na cidade de Altis. Pilos não vai cair, né? Pilos não vai cair agora. Pega aqui o movimento do mar. Ora pra Apolo ali também, pra ganhar bônus. É o mesmo Deus, papai. É o Deus do papai. Eu vou juntar uma carruagem na outra, porque a reposição tá a merda. Deixa eu vir aqui com o Eneas. Eneas, o Dardânia. Son of Aphrodite. Vamos vir pela água aqui, é claro. Ninguém aqui é troncha. Ninguém aqui é otário. Olha quantos povos do mar tem aqui. Atacando a gente. Esses aqui são o quê? É Quest. Eu acho que não vai ter povo do mar atacando agora não, né? Eles vão só encher o saco, ficar zanzando por aqui. Mas eu acho que eles vão atacar a gente, não. Pelo menos aqui a gente tá tranquilo. Aqui tá tudo bem, né? Aqui na Eólia, que é a terra do Aquiles, os caras tão atacando. Oh! Ataca aqui, maluco. Esse cara aqui tá atacando também. Fica na porrada com esse maluco aí. Deixa eu ver se dá pra vassalar alguém. Eu vou unirar essa terra. Eu estou mais feliz. Ó, os hititas são legazinhos com a gente, mano. Não tem como vassalar eles, não. Deixa eu ver. Não, 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 não. Aqui já são meus vassalos. Fica de boa ali. Tá. Eu vim pra cá com o Paris pra matar o cara no rio. Mas ele foi lá pra baixo. Pra região de Lefkas. Também é uma região da... É a região da Cefalônia. Eu tenho que ir pra lá. Eu vou ter que tretar com o Ulisses, mas eu também tenho que ir pra aquela região ali. Vamos subir aqui. E vamos saquear. Eu acho que saquear essa região é a melhor coisa que a gente faz. Que aí quando nossos aliados vierem pra cá e atacarem aqui, a gente ataca junto. E a gente quebra os caras na porrada. Vim pra cá, Hector. Oh, não pegou aqui, não? O cara não orou pra Apolo, não? Agora sim, orou pra Apolo. Vim pra cá. Vamos lá. Aí um ataca aqui. O outro ataca a cidade. O outro vem junto aqui. E porrada come. Do jeito grego. Um beija por trás. O jeito grego. Com charme e habilidade. Madeira por pedra? Aceito. Olha isso. O cara... O maluco surgiu aqui. Um... Um revoltoso aqui. Vim pra cá. E do nada veio um cara aqui, ó. Um desgraçado aqui. Vamos usar a atitude de marcha. Vim pra cá. Vamos pegar esse cara aqui. Veio atacar Micenas enquanto eu tava indo pra lá. Vamos atacar o Ulisses. Adios, Ulisses. Eu vou destruir você. Logo, logo eu não vou ter mais ninguém pra me encher o saco. Segura aqui você. Enes. Ataca a cidade aqui. Segura aqui o seco. Enes faz o ataque. Enes faz o ataque. Pera aí, pera aí. Eu não quero que o Enes perca a vida. Vamos vir aqui. A gente tá causando caos aqui na região da Cefalônia, né? Pronto. A carruagem vai perder vida de qualquer jeito. Complicado, hein? Esse auto-resolver das carruagens, hein? É um atropelo, mano. A gente junta um exército no outro. Não tem mais o que fazer, não. Boa. Essa região é minha. Altis. Eu não quero mão de obra aqui. Eu quero outra coisa. Depois... Pera aí, pera aí, pera aí. Isso aqui já tá no máximo. Deu manutenção boa. Ótimo. Faz isso aqui, quer comida. Perfeito. Deixa eu ver... Aqui, templo de... Zeus. Prince Hector. Aqui tem três ilhas aqui, ó. Hiri. Caralho, maluco. Só tem carruagem no exército dele ali. Enes pega nível. O Enes tá fraco. Deixa eu tirar isso aqui dele. Vamos colocar isso aqui. Pronto. Isso aqui melhora muito a manutenção de ouro das unidades dele. Eu pego meus dedos. Aqui eu vou atacar a Égil, mas não agora. Esse cara vai atacar a Micenas? Acho que não, né? Pelo amor, né? Espero que você não ataque Micenas, cara. Perguntas inspiradas com Beócio. Uma discussão adequada é uma ótima ideia. Eles vão me dar Tirinto em troca de Micenas? Tirinto? Por que eu ia querer Tirinto, cara? Tipo... O que eu vou fazer com Tirinto? Tirinto dá bronze. Micenas é uma cidade de... É um centro de culto. Não vou querer Tirinto, não. Acho que eu tô bem aqui de recurso. Eu não vou querer mais recurso de ninguém, não. Ah, eu vou ameaçar esse cara aqui também. Ah, não dá. Já tem uma trama de ameaça já. Vamos desacreditar o daqui. Que a gente pega bastante coisa do cara ali. Aqui não. Aqui encerra comida. E na Ática a gente faz bastante comida também. Se não tiver comida, a gente não anda. Nossos... Nossos reis já estão andando aqui. Ah, o cara pode fazer um cerco aqui, ó. Nesse forte aqui, o... O Heitor. Não, não pode. Não pode. O jogo enganou a gente. Jogo safado. Jogo safado enganou nós aqui. Vamos passar. Olha isso, o maluco atacou. Será que dá pra ganhar isso? Será? Vamos tentar ganhar desse cara aqui? Ele atacou o Corinto. Safado. Se eu perder, o Paris vai acabar com ele, né? E vamos lá. Olha, tá chovendo. Nós temos um histórico interessante de chuvas, né? Toda vez que a gente vai defender uma cidade, tende a chover, né? Isso é bom pra nós. Isso é ultra bom. Tem umas carruagens que virão. Até aqui tem uma, aqui tem outra. Olha, tenho quase certeza que elas não vão vir pra cima, cara. Já vamos vir aqui com esses lanceiros aqui, esses lanças jovens. Eles têm uma velocidade de batalha excelente. Aqueles arqueiros ali vão tentar dar a volta e vão chegar aqui. Eu acho que eles vão se ferrar no caminho, porque eles não vão ser úteis, porque eles não vão participar da batalha. E eles não vão pegar o ponto a tempo, né? Vamos vir pra cá. Os caras meio que vão atirar na gente aqui, né? Aí é foda. Eu queria usar os meus arqueiros pra atirar nos caras, mas não vai rolar. Porém, é melhor usar os arqueiros aqui do que eu usar as outras unidades aqui. Então, é melhor que os arqueiros percam vida do que as outras unidades aqui. Caralho, tá travando pra porra. Tá travando pra caralho aqui. Pronto, tá funcionando aqui, ó. Conseguimos pegar os caras daqui, ó. O mais estranho que seja. Ó, os caras aqui vindo, ó. Vamos charjar a carruagem aqui. A gente vai acabar perdendo a carruagem aqui, mas tá tudo bem. Acho que a gente... Ó, tão vindo pra cá. Eu acredito que dê pra ganhar essa merda aqui. Aqui a gente já cercou os caras aqui na porrada aqui. Os lanceiros tão vindo aqui. Porra, a nossa... Nossa infantaria morreu aqui, cara. É sacanagem. Vamos vir aqui, desgraça. Fizemos erradinho aqui a batalhazinha. Ali tem um porreteiro, três arqueiros. Olha. Ganhou aqui, ganhou a batalha. Ah, não. Carruagem. Puta que lá merda, hein, carruagem. Vamos bater aqui na carruagem. Já era aqui essa batalha aqui. O Paris vai ter que retomar a cidade aqui do inimigo aqui. Vamos lá. Os caras tão caindo na porrada que tá dando trovoada. Vamos ficar aqui, atirando aqui. Você não sabe o que pode fazer um grego. Você não sabe o que pode fazer um grego. Ah, os caras deram a volta aqui, os idiotinhas. Olha, vamos ir pra cá. Vamos ir pra cá. É a melhor coisa que a gente faz. Esses caras vão tentar vir atrás da gente. A gente fica aqui na frente. Não sério, faca, porrete e pacão. Você não sabe o que pode fazer um grego. Vamos ir pra cá. Troca os pés pelas mãos. Você não sabe o que os gregos tomaram banho de galera. Olha a travada que não pode faltar, mano. Essa chuva, zoada pra caralho. Pronto, bloqueamos aqui. Essa carruagem vai tentar fazer alguma coisa, mas não vai conseguir. Vai, carruagem. Vem, carruagem. Vem, atropela a gente aqui, carruagem. Ah lá. Ah lá, bloqueamos a investida dos caras aqui. Vai matar o cavalinho dos caras aqui. Os pocotó deles. Pronto, ataca aqui. Caramba, os caras estão quase matando a gente aqui. Vem pra cá, general. O general vai se foder aqui. Complicado isso aqui, cara. Olha isso. Nossa, a carruagem precisa da gente correr mesmo. Aí é babaquice mesmo. Aí eu não aceito, não. Vamos vir aqui com os arqueiros aqui atirar. Os arqueiros vão ter que matar os caras aqui. Porque a chuva tá foda. Pronto, tá matando. Tá matando. Matou. Porra. Perdemos aqui em todos os cantos. Estão capturando ali o recurso. Ah, perdemos aqui. Olha, tentamos, né? A gente vai recuperar a cidade com paredes agora. Pena que essa cidade de Corinto vai ficar quebrada, né? Porque esse cara... Olha o que esse cara vai fazer. Esse babaca, ele não vai tomar a cidade. Ele provavelmente vai destruir tudo. Vamos lá. Pido uma égua! Pido uma égua! Essas carruagens acabaram com a gente. Foi o que eu falei. Destruiu o Corinto, mas não tomou a cidade. Pacto de não agressão. Vou aceitar. Ok. Pacto são destruída. Vem... Ah! Então destruíram os nojentos ali. Os lícios... Ah, os cários tomaram aqui. Perfeito! Nossos aliados cários tomaram a região aqui. Tamo com 52 pontos agora. Ah! Não, pera aí, pera aí. Quem tomou a região de... Mano, a Free Jaskania tomou a região aqui. Pera aí. Beossos. Não é possível. Vocês têm que fazer... Ah, mano. Aí é sacanagem. Os caras, ao invés de tomar aqui, eles ficaram olhando. Aí é foda, né? Eu acho que eu consigo vencer. Ó, os caras quebraram tudo aqui. Será que vale a pena recrutar alguma coisa aqui pra defender? Esquiro. Onde é melhor recrutar? Aqui, né? Aqui é melhor recrutar. Aqui em Atenas, no caso. Porque ali vão atacar. Vamos recrutar um general aqui. Qual deles é o melhor aqui? Eu acho que o melhor aqui... O Heleno é bom, mas eu... Acho que eu vou recrutar o Heleno. O Heleno é bom. O Heleno é o que a gente precisa. O Heleno é o que a gente precisa aqui. Pronto. O Heleno tem armadura boa. Só não tem... Ah, lança minóica. Perfeito, Heleno. Ó, ganhamos uma carro... Trovão sobre rodas. Hum, pares. Hum, pares. Por que eu não consigo equipar? Não dá pra equipar com a armadura atual. Ok. Pronto. Trovão sobre rodas. GG. Temos a melhor carruagem agora do jogo aqui pro Paris. Melhor aqui o ponto. Pra não morrer. Temos as melhores coisas aqui agora. Prince Paris. Vamos matar esse merda aqui. Cabaco, esse cara aqui. Ele tava no modo... No modo de marcha aqui, esse babaca. Cara, Corinto tá nível 1, cara. Esse cara é um merda. Esse cara destruiu Corinto. Escroto. Minha cidade. Hércules nasceu em Corinto, seu babaca. Porra, a cidade de Hércules. A cidade de Hércules, cara. Eu acho que eu vou ter que voltar com o Paris aqui pra defender essas palhaçadas agora. Esses caras de ficar atacando pelas costas, né? Vamos vir aqui. Pega pontinho com os zoos aqui. Pega pontinho aqui. Acho que é. Acho que é. Melhor assim. Vamos fazer um exército. Deixa eu ver o exército dos caras aqui. Tem unidade boa aqui, hein? Esses caras aqui do mar, hein? Deixa eu ver um exército bom aqui. Ó, eles têm armadura boa, então... Com os caras de clava seria bom. Primeiro vamos pegar uns lanceiros merda aqui. Depois a gente resolve isso. Aqui tem espaço. Por que eu não consigo colocar meu herdeiro aqui? Sério que a presença na corte aqui tá... Eu não vou conseguir colocar mais um. Tem que melhorar a presença na corte. Tá me trolando, né? Caramba, cara. Minha legitimidade só cai. Batalhas... Por que batalhas estão fazendo cair? Estranho, né? Acho que pouca batalha tá fazendo cair. Vou melhorar aqui. Aqui em Lindos, melhor aqui. A Caia, ainda não. Aqui na Ática, melhor aqui. Vamos lá. Enés. Enés ou Dardânia. Eu acho que é melhor atacar com... Ataca com Enés aqui. Não, ataca com o Heitor aqui. Ataca com Enés, o forte aqui. A cidade de Égio será nossa. Vamos lá. Espera aí, espera aí. Esse filho aqui vem aqui. Quebra aqui essa torre aqui. Pronto. Já não vai ter gente aqui. Beleza, faz o cerco aqui bonitinho. Não vai ter ninguém pra ajudar o inimigo aqui. Pronto. Acaba com esse cara aqui de uma vez. E aí vão sobrar as duas ilhas ali no fundo. Ou três. São três ilhazinhas que vão sobrar no fundo ali. Vamos só ocupar. É nossa. A cefalônia inteira é nossa agora? Não, falta Tirinto. Que é do aliado ali. Mas não tem problema não. Aqui a gente tem que fazer aquele prédio de ouro, né? É o jeito aqui. Esse prédio aqui... Legitimidade é bom, né? Esse aqui também é bom. Cara, vamos fazer o seguinte. Aqui é recurso, né? Eu não quero mais unidade aqui. Eu vou tirar isso aqui. Recrutamento de unidade vai sair daqui. Recrutamento de nativo, pelo menos. Não é... Eu vou botar aqui nessa cidade aqui. Deixa eu ver... É aqui que eu vou pôr. Agrupamento acho que é melhor, não é? Não, aí gera menos recurso, né? Vamos tá pegando aqui. Decreto disponível na Akaia. Eu quero... Deixa eu ver... Justamente... Satisfação... Relações diplomáticas... Influência é ruim. Deixa eu ver... Vamos pegar... Crescimento de mão de obra vai ser necessário. Vamos pegar mão de obra aqui. Já não tem alimento aqui, então não precisa de alimento. Lembre-se da sua honra, corteiros. Então o seu trabalho pode ser lembrado em turno. Eu tô perdendo legitimidade, né? Vamos colocar alguém aqui. Vamos colocar os caros aqui. Pronto. Os caros estão com a gente há tanto tempo. Estão amiguinhos da gente há tanto tempo que é melhor colocar eles aqui. Se surgir um espaço, eu coloco um aliado meu aqui. Já estamos desacreditando aqui. Vamos desacreditar. Chantagem não vale a pena, né? Vamos pegar bônus aqui. Ah lá, ganhamos. Presa de elefante com o Paris aqui. Manutenção, mão de obra. Ah, porra, a mesma coisa. Esse aqui tá... Ah, esse aqui tá com a carruagem do cara ali. Corta... Coraça da sorte do filho, perfeito. Vamos ver aqui. Presa de elefante. Ah, esse aqui é o pôr de nível, né? Pede isso aqui. Essa região aqui é a região que tem mais, é... Como é que eu posso dizer? Mais recurso bom. Bronze, ouro. Aqui é o seguinte. Será que esse cara vai nos atacar? Vamos ficar reboscados aqui com o Enes. Vamos jogar aqui nesse forte aqui uns carinhas. Pronto. Joga uns carinhas aqui. Ou eu deveria jogar todo mundo, hein? Vamos jogar todo mundo? Acho que não, né? Cara, eu deveria jogar todo mundo, né? Pronto. Joga todo mundo aqui com as Tianax. O que faz o homem? E recruta um exército novo, na moral. Eu vou jogar até esse... Até esse arqueiro aqui. Deixa eu pegar um lanceiro pra mim. Pronto. Pega o lanceiro pra mim. Agora eu vou tá pegando aqui... Três carinhas novos aqui. Eu vou fazer um exército barato com ele. Pra não ter problema. Ahn... Lícia... Fazer um trade maneiro aqui. Pronto. Meus recursos tão altos agora, hein? Agora a gente não tá mais com problema. Pera aí, Lícia. Por que vocês não tomam a Frigia Ascânia pra vocês aqui? E me ajudam nesse negócio aqui. Cadê os seus exércitos aqui? Podem, amigo. Eu preciso que você tome a Frigia Ascânia. A região de Felos. Toma. Pega essa região aí. Fica me enchendo o saco. Unifica isso aqui logo, porra. É pra unificar aqui, cara. 5670. Olha. Acaia. Tessália do Aquiles, né? Istimus vai ser difícil aqui. Palbura. Essas regiões. Será que dá pra vassalar os cários? História vai te lembrar. E não dá. Ah, eles querem... Ah, dá pra vassalar, ó. Eles querem a região... Essa região daqui de cima. Eu nunca quis ter essa região aqui. Vamos dar pra eles e vamos vassalar eles. Beleza. Pronto. Perfeito, cara. Agora temos... A região de Istimus. 6170. Caramba! Será que a gente consegue zerar? Essa região de Iaisu. Iáliso. Talvez seja uma região difícil de tomar. Lanceiro de Assua. Caramba, maluco! São pessoas muito poderosas aqui, cara. Tem uns caras muito fortes aqui. Eu vou ter que esperar... Talvez que Nossos tome a região ali. Aí não vai ser nada bom pra gente, né? Aí é complicado demais. Aí vai ser difícil pra caramba. Será que eu consigo nomear meu sucessor aqui? Depois eu faço isso, vai. Depois eu vejo isso. Por enquanto, não. Vai ser muito arriscado fazer isso. Vamos lá. Opa! Ah lá! Boa! Os lícios estão se movendo aqui. Vamos acabar com esses caras aqui. Morre! A terra é minha. A cabeça saindo, velho. Não tem nada a ver. Beleza! Beleza! Olha! Olha! Não precisa curar, não. Eu tô batalhando pouco. As batalhas estão ruins a ponto de eu não estar conseguindo... ter um... um tanto de legitimidade alta. Vamos vir aqui. Com o Eneas aqui. Eneas of Dardania. Só que primeiro vamos recrutar uns carinhas aqui. Só a unidade daqui. Eu preciso de vigilância e de habilidade. Vamos lá. Alguém saiu da corte? Ainda não. Ameaçar, desacreditar. Já vamos trollar esses caras aqui, né? Chantagear. Vamos chantagear, vai. Pra ganhar bônus com esses caras aqui. Esse cara aqui tá recrutando, né? Eneas of Dardania. Ataca aqui. Olha que batalha boa. Só tem zagaeiro do outro lado. Salva. Vamos cair na porrada, Eneas. Tomara que tu não morra, Eneas. Preciso de você vivo. Você não pode morrer. E vamos lá. Esse cara vai vir pra cima da gente aqui. E é aqui que a gente vai brigar com ele. Nós temos uma carruagem fraca. Bem fraquinha. Acho que aqui na frente é bom. Tem grama. Cara, só tem zagaeiro do outro lado. Vai dar trabalho essa batalha. Vai ser uma batalha ruim. Pensa numa batalha ruim. Bota todo mundo em posição de defesa aqui. Já vamos mandar aqui atirar aqui. Já mira aqui na frente pra matar os caras. Aqui é o seguinte, cara. Faz aqui a defesa. A defesa perfeita. É o jeito aqui, maluco. Se a gente não fizer a defesa perfeita aqui, a gente tá ferrado. Eles não podem ir pra cima. Olha lá, cara. Os caras não morrem, não. Os caras não morrem, não, galera. Os fundeiros de lá, os agaeiros de lá, não morrem, não. Enéas. Bufa os carinhas dourados aqui. Esses caras não morrem, não. Agora que eu bufei eles, eles nunca mais vão morrer. Agora não morre ninguém. Vamos vir aqui com essas unidades aqui. Perfeito. Vamos vir aqui com esses caras aqui. Vem aqui todo mundo. Vem aqui geral. Esses malucos com a lança aqui. Vai pra cima aqui. Vem você pra cá. Ah, estão chargando por aqui. Vem por aqui. A gente tá ganhando de todo mundo aqui. Mira aqui com a lança. Carruagenzinha, atropela aqui os caras. Iááá. Toma. Toma. A letalidade é alta desses caras aqui. A gente prendeu todo mundo aqui. Já era. Charge aqui. Charge aqui. Charge aqui. Não vai, não vai, não vai, é nosso aqui. Maluco. Que negócio chato. Travação. Não é a chuva não, cara. O jogo só resolveu travar mesmo. Vamos vir pra cá. Destrói os lanceiros. Os lanceiros tão acabando com os caras. Os lanças jovens são maravilhosos. Porque eles são... Olha esse cara sem cabeça. Olha o cara lutando sem cabeça. Morreu. O cara tava lutando sem cabeça, cara. Caralho, que bugado. Cara, fazem anos que eu não vejo um bug desse. Da última vez que eu vi um bug desse, foi no Shogun... Não. Foi no Total War Three Kingdoms. Era um bug que um soldado dos turbantes amarelos, ele ficava sem cabeça lutando. Caralho. O Enésia lutou aqui, galera. Pra não morrer, eu não arrisquei o Enésia aqui na... Na batalha de Azagaya, não. Senão vai voar lança. Uma lança podia matar o Enésia aqui e acabar com tudo. Vai, Enésia. Boa, matou. Perfeito. Tome na cabeça. Ok. Cara, eu não vou nem me curar. Me dá comida. É o seguinte, o quão longe eu posso ir? Dá pra vir aqui e quebrar esses caras na porrada? E voltar? Eu acho que dá. Pronto, dá pra voltar ali pra cima com o Enés? Dá. Quebramos na porrada aqui todo mundo. Acabou. Me dá tudo que você tem aí. Pronto. Dá pra voltar aqui. E... Perfeito. Agora a gente se cura. Tem chariotes? Tem, mas eu já tô recrutando com carinha no negócio. O que eu posso recrutar com o Enésia aqui que pode ajudar? Alguma coisa dourada. O Enésia é fraco. Vamos pegar mais um perseguidor de guerrilha? Ou a gente... Deixa eu ver... Acho que mais um perseguidor de guerrilha é bom, não é? A vida vai continuar. Certo. Pronto. Eu penso o seguinte. O Enés... Mais um espadachim seria legal. Quer dizer, mais um campeão de Troia seria legal. Um machadeiro desse também. Vamos pegar um machadeiro desse que ele vai junto com os lanceiros agora. Pronto. Porradaria vai estancar bonito aqui. Agora a gente vai invadir o território dos caras ali. Não vai ter... Não vai ter conversa mais aqui. O espancamento vai começar. A caia. Deixa eu ver... Corinto. Acho que eu vou melhorar a Ekio, que é essa região aqui. Melhor coisa que a gente faz aqui. Ô caralho, não tá indo. Tá dando umas travadinhas, zoada. Melhor aqui também. Melhor aqui pra recrutar unidade boa. Aqui na Ática, melhora peixinhos. Aqui na caia, por que que não tá melhorando o que eu queria? Eu queria fazer um negócio especial aqui, né? Preciso de cinco de mão de obra. Como é que eu vou conseguir isso? Aqui eu consigo. Crescimento de mão de obra. Aqui faz um templo de Zuls. O cara tá vindo atacar meu parça do crime aqui. Vamos vir aqui. Com o Heitor aqui. Pegar o mar aqui com o barquinho. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é atacar Lefkas. Né? Ou meu aliado vai tomar Lefkas pra gente? Acho que dá pra gente tomar Lefkas. Vamos lá. Esses caras não são mais fortes que a gente. Vamos lá. Revolta iminente na Trácia. Não tem o que fazer, cara. Ai. Ai. Vai revoltar. Aqui não tem o que fazer. Aí é sacanagem. A região da Trácia aqui já é uma região meio merda, né? Cara. Vamos ter que recrutar um aleatório aqui. Vou recrutar em Tróia. Vou recrutar em Tróia. Vamos lá. Troilo. A administração subiu. Aí. Fonteu. Aí é complicado, né? Vamos lá. Troilo. Seu Troilo. O Troilo já pode recrutar uns caras aqui pra quebrar na porrada. Olha. Já dá pra recrutar nobres troianos aqui. Já dá pra recrutar guardas de Tróia. Deixa eu ver. Eu vou pegar tuba troiana. Vou pegar os fundeiros aqui. E porrada vai estancar ali contra os inimigos ali. Aí eu mando o Troilo embora. Eu acho que eu prefiro fazer permuta com os B.O. Com os B.O. Se esclarece. O que ele quer fazer? Eu posso adotar ele na minha dinastia? Será que vale a pena? Ele vai aparecer embaixo, né? Na minha árvore genealógica. Seria legal adotar. Ele é corrupto. Não. Não vou adotar esse merda, não. Vamos tentar fazer um trade bonitinho aqui com ele. Ó. Eu quero 600. Eu te dou... 50. Caralho. Dá pra pegar mais ainda. Olha isso. Vamos lá. 90, 100. Pronto. Perfeito. Melhor coisa. Heleno tá aqui. Não sei se vale a pena vir aqui com o Heleno. Aqui em Eretria, esses caras vão tentar tomar a força, né? Vamos orar pra Apolo. Ezeus, no caso, aqui. Vamos orar aqui pra... Vamos pegar o bônus aqui do exército, né? Com esse cara aqui. Vamos vir aqui rapidinho, depois volta e recruta mais. Ah, vamos lá. Mais um lanceiro aqui. E dois arqueiros ou dois fundeiros? Dois fundeiros, eles dão mais dano. Perfeito. Caramba. Ah, eu... Daqui a três fundos eu tenho que colocar um descendente meu. Daqui a dois ou três fundos eu tenho que colocar um descendente meu aqui, cara. Não sei se eu vou conseguir. Vou tentar. Prince Paris. Prince Paris. Vamos vir aqui com o Paris. O Paris vai vir aqui defender essa cidade aqui. Provavelmente o maluco vai encher a porra do saco aqui. Aí eu vou ter que pegar o Paris. Eu vou ter que vir aqui. Aqui em Eretria. Pra defender do ataque do inimigo que vai tá aqui. E aí... Aí sim eu vou conseguir me proteger nesses malucos aqui. Ah... Vamos defender aqui, entupir esse lugar de tropa e é isso aí. Ih, quantos pontos? 61 de 70? Ah... Talvez dê pra zerar nesse episódio aqui, será? Vamos ver. Hum... O cara não conseguiu cercar o povoado ali. Troll. Ah... Ok. Aqui tá tudo fraco aqui. Os inimigos aqui não tem condições de lutar, não. Raise anchors. Aqui vai ser melhor pra gente. Aqui vai ser fácil, fácil. Ah... Esparta... Ainda não dá pra fazer o que eu queria aqui. O que eu ia fazer em Esparta que eu não me lembro, hein? Um templo? Esparta... Eu não lembro o que eu ia fazer em Esparta, cara. Isso aqui não era. Acho que era isso aqui. Precisa de mão de obra pra fazer, mas acho que era isso aqui. Ah... Vamos melhorar pilos. Ah... Deixa eu ver aqui... Escassez de comida, como sempre, né? Eu espero ouvir o que você tem que dizer. Vamos lá. Comida com hat. Com ratuxa. Ainda vai faltar. Ação na... Caraca, os caras quebraram tudo. Maluco! É por isso que teve escassez de comida? Os caras quebraram tudo aqui. Teve uma enchente aqui, alguma coisa? Caramba! Teve uma enchente que quebrou tudo aqui. Ah lá! Caramba, cara! Quebrou tudo! Aí não, né? Aí não, né, jogo? Caramba! Você tá de sacanagem comigo. Do nada vem essas catástrofes naturais. Parece... Parece Rome 2, cara. Rome 2 era assim. Ah lá! Meu Deus do céu, cara! Tudo quebrado, cara! Não tem um botão pra reparar tudo, não, sozinho? Aí eu vou ter que reparar tudo sozinho. Tudo na mão aqui. Acho que não tem mais nada quebrado, não. Foi uma enchente, mas... Poseidon jogou os cavalos na gente aqui, então... Poseidon tava puto com a gente, cara. Vamos fazer aqui... Ah, aqui... Aqui eu sei que foi um cara que passou quebrando tudo, né? Esse merda aqui... Esse merda aqui passou quebrando... Eu vou atrás dele. Esse cara aqui passou quebrou tudo aqui. Esse babaco aqui. Ação na corte, vamos lá. Daqui a um turno eu vou poder colocar um filho em meu aqui. Guerreiro de elite, tramar contra, ameaçar? Olha. Não tem como ameaçar. Não tem como fazer nada. There's nothing I can do, nothing, nothing. Eu acho que eu vou poder... Deixa eu ver. Vamos ficar aliados com esse merda aqui. Ainda tô com escassez de comida, cara. Porque eu saí da cidadezinha ali, né? Provavelmente. É aqui. Aqui eu vou conseguir fazer o que eu quero. Será que mão de obra até conseguir o que eu quero? Aí eu destruo o prédio. Seria uma boa? Vamos fazer isso. Mão de obra até eu conseguir a mão de obra que eu preciso. Aí eu destruo o prédio. Por que eu não consigo atacar essa cidade aqui, o Enes? Vamos vir aqui. Cefalone é uma cidade bem resistente aqui, né? Manutenção aqui. Vamos pegar o bônus aqui. Ainda é 10 mil. Caramba. Ainda é 10 mil de manutenção aqui. Vamos vir pro lado do cara aqui. Cadê o Heleno? O inimigo desapareceu, que era o inimigo que era pra ficar aqui, né? Um foi pra cá, o outro foi... Ah, os caras meio que desapareceram aqui na crocodilagem, né? O cara era pra vir lutar com a gente. O cara vazou. Vamos fazer o seguinte. Vamos orar pra Zeus aqui. Vamos subir aqui nessa região aqui. Ajude-nos, Zeus. Zeus não é o pai de todos, né? O pai de todos é o Odin. Troilo. Vamos vir aqui. Os caras revoltaram aqui. Vamos matar, Troilo. Dá pra matar. Malditos rebeldes Tráceos. Vitória Cadimena? Vou nem lutar. Tom Roma. Vira a cabeça e... Boa, Troilo. Acabamos com a revolta aqui. Vem aqui, Troilo. Taca todas as unidades aqui. Pronto. E você vai embora, Troilo. I don't need you anymore. Perfeito. Perfeito. Um turno de revolta, mas tá tudo bem. Vou precisar de comida agora. Ancira? Você tem bastante comida, Ancira? Dois mil de comida por... Quatrocento de dinheiro? Caralho. Vou conseguir arrancar a comida deles, assim. Pronto. Pronto, tô bem. Tô benzão aqui. Cadê? Vamos lá, Heitor. Hector. Protector of the Aegean. Aqui tem uma guarnição meio merda. Aqui tem um exército bom. Caraca. Eu posso ignorar esse exército aqui e atacar direto a cidade. Não posso? Vamos lá. Vamos ignorar o cara ali. É a melhor coisa que eu pôo. Ainda vou ter vantagem. Vitória Cadimena. Peraí. Tem um reforço aqui? Não. Esse é o cara. Esse é a guarnição. Esse é o entreposto. Vamos lá. Salva. E vamos matar todo mundo na porrada aqui. Apolo. Deixa eu ver. Exército de Apolo. Caramba. Tá tudo bufado. Tá tudo bufado. Vamos lá. E vamos lá. Vamos vir logo aqui na frente. Eu acho que eu consigo me antecipar aos reforços. O espaço era muito pequeno pra lutar aqui, tá? Contra os reforços. Não ia dar. A gente não ia ter condições de peitar os caras antes de eles chegarem aqui. Então já vamos vir aqui rapidinho. Rapidinho, rapidinho. E a gente vai encher de tiro aqui. No meio do mato eles não vão acertar a gente. Nós vamos abusar disso. Como nós sempre fazemos. Mira aqui. Pronto. Acabou. Ninguém aqui vai ganhar bônus nenhum. Olha os tiros voando aqui. A letalidade alta. Onde já era aqui? Mira lá dentro. Fondeiro mira aqui. Acabou, doido. Não vai ter essa não. Estão matando os arqueiros? Estão. Por enquanto. Olha o dano, cara. A gente é muito forte, cara. Beleza. Acabamos com os arqueiros inimigos aqui. Se vai ter reforço, vai ser capaz de ajudar. Eu não sei. Não parece que tem reforços inimigos capazes de ajudar eles aqui. Vou matar aqueles caras lá em cima, porque eles estão parados. Vai voar mais flecha aqui. Maluco. Nossos arqueiros são demônios, cara. Olha isso. Olha isso aqui. Maluco. Essa é a prece de Apolo, tá? A prece de Apolo faz a flecha carregar mais rápido. Olha lá. Já tem quatro unidades já correndo. Não tem o que fazer, não. A gente vai invadir essa cidade fácil, fácil. Os caras com escudo. Não adianta, cara. Os arqueiros trucidam eles aqui. Vão vim pra cá. Já vão vim cá pra... Olha, 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 olha. 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 Mira aqui. Vão vim cá pra frente. Vem aqui pra frente. É a melhor coisa que a gente faz. Ih, os caras já estão indo sozinhos pra batalha. Os malucos que é berserker já estão indo sozinhos. Aí é problema, não é? Não dá. Acabou a munição dos arqueiros. Acabou. Vem pra cá pra trás. Vão vim pra cá. Mandar os caras lá pro canto. Melhor coisa que a gente faz aqui. Esses caras da pedra aqui... Caramba, tem mais gente vindo, cara. Agora que eu tô vendo, tem mais maluco vindo lá atrás. Não vai acabar só com esses caras aqui, não. TROI FOREVER! HECTOR! É o março. Vem pra cá, HECTOR! Estou bem. HECTOR! HECTOR! Ah, tem um maluco aqui que tá louco. O maluco tá louco. O cara vai charjar aqui, ó. É o seu, KABACH! HECTOR! TROI FOREVER! Aqui, olha só. Aqui não tem como andar. Tem um caminho aqui, mas não tem como fazê-lo fisicamente. Porra! Que bugado. Aí, vamos vir aqui. Parece que os inimigos ali deram a volta já. Esse cara aqui tá louco correndo atrás do inimigo ali. Pronto, vamos vir aqui. Junto aqui. Esses aqui juntam aqui. Enquanto os caras ali estão dando a volta. Ó, tem carruagem vindo aqui pra cima. Eu vou tentar fazer a formação bonitinha aqui. Ó, esse cara aqui tá com o cu dando bote, né? Vamos vir pra cá. Tá com o cu dando bote, meu amigo. Cara, que travada estranha que tá dando toda hora aqui, hein? Vem pra cá. Vem pra cá. Espada Xim pra cá. Disciplina, na disciplina aqui. Na disciplina aqui. E aí, vem pra cá. Ó, esse cara aqui tá... Charge aqui. Charge os arqueiros aqui. Caramba, arrastou a cabeça do cara. Uma charjada, a cabeça do cara voou. Ah lá, letalidade alta. O cara rindo do cadáver do outro no chão. Eu acho que eu vou... Eu não vou conseguir tomar tudo, né? Vem pra cá. Maluco, para de dar travada estranha, cara. Essas travadas surreal que ficam dando é zoada pra caramba. Olha isso. Do nada. Do nada. Olha, do nada, cara. É esse mapa aqui que é zoado, então. Tem sempre um mapa que dá umas travadas esquisitas. Vamos vir aqui. Por que que esse fundeiro não tá indo embora, né? É outra merda também que eu fico me perguntando. Ataca aqui. Você vem pra cá, lanceiro. Pra esperar o maluco aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Tá medo do generar inimigo. Ó. Defende aqui. Ou trava, jogo. Moral, manter a posição aqui. Ah, o cara voltou, mano. Isso aqui é foda. Vamos pra lá. Ó, os caras aqui tem sempre uns merda escondidos aqui, né? Complicado esses caras escondidos aqui. Sabotagem do jogo. Ó, ninguém veio pra cima. Vamos manter o nosso lanceiro aqui. O general inimigo tá lutando contra duas unidades. Ele vai morrer. Esse cara não vai tancar duas unidades aqui. Vamos vir aqui agora. Olha que travada zoada que tá dando no som. Esse centro da cidade aqui vai ser meu. Você com você. Você com você aqui. Tão conseguindo juntar aqui uns carinhas aqui. Eu acho que vai ser a melhor coisa que a gente vai fazer. Nós temos rompido esses caras. Atenção! Vamos lá. Charge aqui. Não deu pra usar a formação que eu queria. Porra. Beleza, eles tomaram charge, mas tá tudo bem. Ataca aqui a carruagem aqui. Aqui defende. Vamos vir pra cá. Vamos dar a volta, né? Dá a volta aqui. Aqui a gente ganhou. Perfeito. Matou o general inimigo aqui. Acabou com o maluco aqui. Guardinho os caras aqui agora, meio louco. Esse cara não tá lutando, não. Aqui a gente tá ganhando. Agora sim, ó. Os machadeiros... Caraca. É meio... Meio não tem espaço aqui pra lutar. A gente tá matando todo mundo aqui com os machadeiros aqui. Tá caindo um por um aqui dos inimigos aqui. O problema é o espaço pra lutar aqui. E você pra cá, lanceiro? Aqui é nosso. Tafir na carruagem. Pega bônus aqui com o cara. É nosso aqui. Pronto. Ganhamos aqui. Acabou. Charge aqui pelas costas. Ataca aqui com todo mundo. Perfeito. Aê. Esses machadeiros vão acabar com os caras aqui. Vamos ir pra cima. Vem pra cá. Vem pra cá. Recurra pra cá pra não morrer. Vou atirar aqui, né? Com o que sobrou. O centro da cidade é meu. Aqui tá morrendo todo mundo pelas costas. Machadeiro logo, logo vai matar os... Os escudeiros aqui. Não vai sobrar muita gente, não. Seca aqui, vem você pra cá. Não vai sobrar mais erros. Pufa aqui. Aqui tá acabando. Olha. Vamos ir pra cá. Vamos botar o Heitor aqui, embora eu ache que o Heitor vai ficar... Ah, ganhamos. Eu acho que o Heitor vai ficar meio que esmagado aqui e a gente ganha. Ah, é GG, cara. Perfeito. Incontestável. Ae. Ae. Bom. Vamos espolhar e ocupar pra encher a vida. Porque tem um exército aqui que tá quase lutando com a gente, né? É bom a gente encher a vida no processo aqui. Lefka. O ruim aqui, cara... Deixa eu ver... Esse cara aqui só tem carruagem e vai atacar a gente. Cefalônia tá logo ali. 61 de 70 pontos. Cara... Eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio, a gente vai tá tomando a região da Tessália, do Aquiles. Rodes e Lícia. Nesse episódio, não vai dar pra tomar a cidade. Eu vou tá tomando o Hiri. Vou tá tomando o Cefalônia no próximo episódio. A gente vai tá fazendo uns pontinhos bons, mas só no próximo episódio que a gente vai de fato zerar. Olha o mapa todo azul por causa de Troia. Cacete, cara. Tudo azul. Aqui também precisa ser nosso, hein? Aqui em Phelos. Precisa ser nosso aqui. Obrigado por terem assistido. E... Fui! Aqui em Phelos. Obrigado.